Bom, Feliz Dia dos Pais, eu queria agradecer por tudo que você fez pra mim. Eu peço a Deus pra que te abençoe cada vez mais e eu queria dizer que eu te amo muito. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Bom, eu não sei nem pra onde começar, mas eu queria te dizer que você é muito importante pra mim, apesar de todas as discussões e brigas, que eu te amo muito. Eu queria te desejar Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe hoje e sempre. Papai, você quer ir no chão, mas eu te amo, tá? Papai, você quer ir no chão, eu te amo. Eu te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Papai, você quer passear de moto muito com a gente, mas eu acho que a gente só vai bater altas peladas, né? Que Deus abençoe você, continue sendo esse pai amigo, companheiro que você é e que você ganha bastante dinheiro pra comprar muitas bolas. Essa a gente acabou de comprar, tá? Beijo, a gente te ama muito. Joga beijo, papai. Dá tchau. Tchau, papai. Beijo. Tchau, tchau, tchau.